Olá, eu sou o professor Rogério e nós vamos dar continuidade aqui ao nosso tema, né, desse livro do grupo 8 e nós vamos começar a trabalhar os meios de comunicação em massa, né, porque na semana passada nós trabalhamos a questão ali voltada, né, para o rádio, a televisão, o cinema, né, que eram formas de entretenimento, que era uma forma de diversão, né, hoje nós vamos trabalhar a questão voltada muito mais para ferramentas de comunicação mesmo, né, então as ferramentas, né, que vão agilizar, né, a interação entre as pessoas, a circulação de informações, entre outros, né, entre outros requisitos aí importantes para a organização da sociedade humana, né, de uma forma mais geral. Então, a comunicação de massa, né, então como mudamos nossas vidas com a circulação dessas informações. Então, algumas coisas que nós devemos frisar aqui, né, então aqui tem uma foto, né, de pessoas, né, de pesquisadores realizando experimentos, né, para poder aperfeiçoar e aplicar essas novas formas de comunicação que vão colaborar para o desenvolvimento, né, Então, o ser humano, durante quase toda a presença do planeta, né, pouco se deslocava, né, mas com o nível do vapor, essas relações mudam, né, então essa relação vai mudar. Então, também a necessidade de se comunicar. Então, era muito, até mais ou menos, metade do século XIX, né, o que vai acontecer, né, essas pessoas não, elas não viajavam, elas ficavam concentradas em suas localidades onde elas nasciam, né, então com o vapor, essas pessoas começaram a migrar, a buscar novos habitantes, novos lugares para viver. E, com isso, né, as formas de comunicação tinham que ser mais efetivas, mais, né, mais, mais velozes e mais eficientes. Então, a eletricidade trouxe, né, essas profundas mudanças, né, na forma de como o ser humano vive, né, e busca informações, né, diversão e se relacionar. Então, a questão da, assim, da eletricidade é que vai ser a base, né, para essa revolução das comunicações, né, que nós vamos ver a questão, do telégrafo, do telefone e depois, né, da internet. Então, o final do século XIX e início do século XX, é um dos séculos de diversas tecnologias que irão aproximar as pessoas em relação ao se comunicar. Então, no caso, essas novas ferramentas, essas novas tecnologias vão aproximar as pessoas, né, que estavam afastadas pelo globo, mas aí elas vão se aproximar a partir dessas novas tecnologias para manter a relação de comunicação. Então, a invenção do telégrafo. Então, uma das pessoas mais importantes da história, né, do telégrafo, foi o Samuel Morse, né, então esse foi um dos primeiros, um dos, né, um dos pensadores, um dos cientistas primorgiais na visão de como transformar, né, esses pulsos elétricos em códigos. No caso, o Samuel Morse, ele vai criar o alfabeto conhecido como código Morse, né, então onde pontos eram representados, né, com pulsos mais curtos e traços por pulsos mais longos. Então, ele vai criar um código que vai determinar o seguinte, quais são as letras do alfabeto que estão sendo representadas a cada pulso elétrico. E isso, né, vai ganhar o seu nome, né, no caso, código Morse, né, que nós vemos tanto, né, principalmente a gente assiste filmes de guerra, então essas formas de como o telégrafo vai colaborar, né, para a circulação de informações. Então, com o próprio desenvolvimento e funcionamento, o Morse, né, pediu ao Congresso dos Estados Unidos, um financiamento para fazer uma linha, né, de cerca de 60 quilômetros ligando, né, Baltimore e Washington. Então, ele precisou, né, de um investimento muito grande, né, porque esses pulsos elétricos, no primeiro momento, eles vão passar pelas redes elétricas que ficam à margem das estradas de ferro, né, então isso vai ligar para essas cidades e com isso esses pulsos elétricos vão ser, né, transmitidos de uma cidade para outra, melhorando a circulação, né, dessas informações. Então, o orçamento saiu e a linha concluída em 1844, após de espera, né, então a primeira mensagem transmitida, né, foi que o que Deus permitiu, né, antes de revolucionar a comunicação global, a ideia foi chamada de, né, superficial, né, repentina e insensível, rápida demais para a realidade, né, pelo New York Times. Então, tem várias, né, tem várias invenções que o homem, ele cria ali entre o século XIX e o século XX, que os críticos, né, vão considerar como, né, como invenções passageiras, que logo, logo elas seriam extintas, né, por conta que eles não viam tanta necessidade, né, dessas novas tecnologias. No fato, isso não se concretiza, né, porque se nós formos levar em consideração, né, o telégrafo, ele é o que está até os dias de hoje, mesmo que, né, não com a mesma, com a mesma ênfase que ele tinha anteriormente, mas ele continua sendo, né, usado. Então, a importância do telégrafo, então, ele conectou, né, o mundo de forma sem precedentes, né, então, o seu impacto comercial, social e cultural foi, para a época, tão significativa como a internet, para os dias atuais. Então, a questão do telégrafo é importante que ele mudou a forma como o mundo se via, né, então, o mundo, de uma forma geral, ele vai começar, né, a circular mais informações com mais velocidade, e essas informações vão mudar o comportamento da sociedade, né, os comportamentos, os impactos comerciais e sociais. Então, antes do telégrafo, era preciso de um meio de transporte para levar as mensagens ao ponto e outro. Então, com a invenção das mensagens, começaram a transmitir e abriu a Cidade da Luz. O aparelho foi, durante muito tempo, o principal meio de comunicação, né, estudo e adaptado para várias pessoas, né, estão todas em busca de melhores formas de enviar palavras. Então, nesse sentido aí, o telégrafo, ele dependia muito, né, dos meios de transporte, e isso dificultava muito a circulação, né, de informações, de correspondência, entre outras coisas. No caso, vão começar a ser feitos, né, cabos, cabos, né, debaixo do oceano, para que ele pudesse, né, ser transmitido esses impulsos elétricos, e como ele viaja, né, a velocidades próximas da luz, então, isso agiliza muito a circulação de informação, isso é muito importante. Então, tempos depois, todos os continentes estavam ligados por meio de casos submarinos, né, para a comunicação pudesse viajar. Então, o telégrafo foi utilizado, obviamente, por indústrias, governos, e até mesmo pela Força Armada de diversos países em momentos de guerra, né, em momentos de estado de comunicação. Então, comunicação é uma fonte, né, inesgotável, né, de benefícios, de valor, principalmente no campo de guerra, onde essas pessoas precisam se estar à frente dos seus inimigos. Então, com a invenção, foi possível conversar com alguém do outro lado do mundo de forma instantânea, aproximando o mundo de uma forma nunca mais vista, né, Imagino que antes, a mesma comunicação dependia dos navios. Então, é o que nós falamos, a questão dos meios de comunicação dependia muito dos meios de transporte. O telégrafo chega aqui no Brasil durante a segunda metade do século XIX, né, tendo chegado ao Brasil somente em 1852. Mais tarde, o amparato, que revolucionou de forma que nos comunicamos, foi substituído pelo telefone e outros meios de comunicação. Então, a questão, né, do telégrafo também foi uma medida, né, que o exército usou para expandir as fronteiras do Brasil, né, principalmente pelos irmãos Vila Lobos, né, e eles vão, Vila As Boas, desculpa, a questão dos Vila As Boas, que vão, né, fazer missões na Amazônia e catalogar outras culturas quase extintas, né, culturas indígenas quase extintas. Então, aqui nós temos um aparelho simples, né, que era o telégrafo. Então, essa base, ela era ligada na energia elétrica e eles eram feitos pulsos, né, então, onde você batia nessa parte de madeira, queria encostar nessa parte de metal e, dependendo do ritmo que isso era feito, né, era feito o código Morse, que era determinado as letras e formando as palavras e as frases. A invenção do telefone, ela veio para substituir o telégrafo. Então, comemorado todo dia 10 de março, o dia do telefone, né, uma homenagem à data em que a invenção foi patenteada, né, e pelo seu desenvolvedor, o Alexander Gambrel, né, de 1847 a 1922. Então, foi no dia 10 de março de 1877 que Gambrel, né, fez a primeira transmissão oficial de uma comunicação via telefone. Então, de acordo com o site, né, Calendar, né, no Brasil, o primeiro aparelho telefônico pertencente ao espelhador Dom Pedro II, né, que em 1877 tinha uma linha que ia no seu palácio a São Cristóvão, no Rio de Janeiro, até o centro da cidade. Então, no caso aqui, um dos mais entusiastas, né, pelo telefone do Brasil foi o próprio imperador Dom Pedro II. Dom Pedro II, como nós vamos ver em história, ele é considerado uma pessoa à frente do seu tempo. Então, ele adorava novidades, ele buscava novas tecnologias para implantar aqui no nosso território. Então, de lá para cá, então, muita coisa mudou e a evolução na comunicação tornou muito mais rápida e menos complexa. Então, hoje, os aparelhos modernos são discretos. Os telefones podem ser utilizados para uso não só particular, como também profissional. Então, o telefone, com o passar do tempo, com a sua evolução, ele vai criando outras finalidades na questão de ligar as pessoas no meio da economia, mas também de conversas e comunicação pessoal. Então, a importância do telefone. Então, o telefone de um importante avanço no mercado de trabalho. Então, o telefone é uma das principais ferramentas no contato com clientes e fornecedores. Então, a questão vai diminuir as distâncias entre quem quer comprar e quem quer vender. Então, a questão, principalmente, hoje, parece algo que gera incômodo, a questão do telemarketing. Pois, meio a utilizar exclusivamente as ligações, isso mostra qual é o importante esse recurso. Inclusive, de fomentar novas oportunidades profissionais. Além disso, o telefone é também um importante recurso para empresas de outros segmentos. Então, o telefone, ele vai criar essa dependência da comunicação. E, principalmente, assim, diminuindo a distância entre consumidores do produto que está sendo oferecido. Então, isso é um ponto primordial na elaboração do telefone. Então, seja para contato interno, externo ou ambos, então, ele facilita a comunicação e torna o processo mais simples a serem realizados. Então, é uma forma do quê? De diminuir as distâncias e isso vai fazer com que essa comunicação vai revolucionar o mundo que nós vivemos naquele período. Então, aqui, nós temos um dos protótipos de telefone. Parece algo extremamente bizarro, pelo que nós estamos acostumados, mas eram protótipos, eram formas de você tentar produzir ciência naquele período ali, entre o século XIX e o século XX. Tem a internet. A internet que nós usamos tanto hoje, que possibilita que nós estejamos passando esse tipo de conhecimento para vocês, mesmo no período de pandemia. Então, a história da internet começa com o ambiente de guerra fria, de 1945 a 1991, onde duas superpotências envolvidas, no caso, Estados Unidos e Unidas Soviéticas, estavam divididos o mundo em blocos socialista e capitalista, e disputavam poderes da hegemonia desses dois blocos. Então, com o intuito de facilitar a troca de informações, porque temiam ataques dos soviéticos, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, eles vão organizar um sistema de compartilhamento de informações entre pessoas distantes geograficamente, afirma de facilitar as estratégias de guerra. Então, a internet, ela surge como essa forma de você transmitir dados de forma pitografada, que é uma forma de código, por conta de, no caso, pode ser ondas de rádio, ondas de... ligando satélites, ou mesmo pelo telefone, que é a base da internet até os dias de hoje. Então, assim, no dia 29 de novembro de 1969, foi estabelecida a primeira conexão entre a Universidade da Califórnia e o Instituto de Pesquisa Stanford. Foi um momento histórico, uma vez que o primeiro e-mail foi enviado. Então, essa questão de enviar mensagens, diretamente, são cartas, ou textos, de um computador para outro, sem usar a questão das correspondências tradicionais. Então, isso vai ser uma revolução para o momento, para aquele período. Tem, então, a importância da internet. Então, nas empresas, não vai ser diferente, pois todas as empresas precisavam de informação para se manter no equilíbrio do mercado. Então, acompanha as novidades tecnológicas, o que facilita muito nas suas atividades diárias. Então, as empresas, elas dependem dessa informação. Então, elas precisam dessas informações para adequar os seus produtos e seus serviços. Então, cada dia que passa, negociações de produtos e serviços estão sendo realizados em um ambiente online. Então, a internet, de uma forma, que facilita essas negociações. Então, ninguém precisa mais estar fisicamente junto para realizar negócios. Então, a internet facilita nessas questões. Então, a modalidade de vendas estão agora sendo efetivadas no e-commerce, ou seja, lojas virtuais integradas com pagamentos seguros. Então, a questão da compra e vendas de produtos, não é uma questão de lojas que não precisam estar fisicamente ali. Mas elas existem e elas geram uma grande quantidade de recursos. Então, muitas lojas já estão adaptadas para somente entregar produtos vendidos online. E a maioria do mercado também vai aderir ao vender produtos através das lojas virtuais. Então, essa questão do e-commerce, ele vai crescer cada vez mais. Então, a informática tem função de manter as pessoas devidamente informadas. maior facilidade de comunicação, possibilitando cada vez mais melhorias na nossa civilização. Então, a questão de circulação de informação. Então, muitas vezes o que acontece no outro lado do mundo, ele tem a velocidade para chegar ao ponto que vai consumir essa informação. Qual o maior problema? Porque muita informação também gera desinformação. Porque várias informações podem não estar corretamente e devidamente comparadas. E isso pode gerar principalmente o que nós chamamos hoje de fake news. Então, a informática está presente em quase todo o que é realizado ou quase em todos os produtos a serem consumidos. Então, a questão é que a internet virou muito mais uma parte comercial do que de entretenimento. Então, hoje a nossa vida gira toda em torno da internet. Então, a internet é uma excelente ferramenta quando utilizada corretamente com responsabilidade dos internautas. Então, com os seus chamados, então, pessoas que navegam na web, mas quando usada como pessoas de má intenção, podem causar grandes estragos em empresas e na vida pessoal. Então, aquela questão que nós chamamos de fake news, a questão de você atacar a pessoa ou a índole dessa pessoa por conta de algum posicionamento político ou de outro caráter. Então, todos os dias a internet recebe milhares de novas informações importantes para a nossa vida, seja no lazer, notícias assim, maravilhosas, ferramenta para pesquisa. Então, a questão, né, a produção de conhecimento, de informação que nós temos diariamente é muito maior do que nós tínhamos no início do século XX. e isso pode ser encarado como um ponto positivo, mas também como um ponto negativo dependendo dessa situação. Então, cada dia, né, cresce o número de famílias que possuem residências com computadores, né, e agora, com a popularidade do smartphone, né, o acesso à internet se torna um novo jeito de aprender e ver o mundo em diversos aspectos. Então, a questão de que a internet, ela vai se popularizar, principalmente com as redes sociais e com os smartphones, que são celulares, né, que nós estamos tão ligados, né, porque nós estamos vivendo num período chamado, né, de dependência informática, né, da questão, né, da necessidade que nós temos por esses dados, né, fornecidos, né, pela questão da internet. Então, não podemos fugir da realidade tecnológica, o computador chegou para facilitar a vida das pessoas, existem vários contextos sobre os computadores utilizados, né, no dia a dia de hoje. Então, seja empresarial, acadêmico ou domiciliar. Então, a questão do computador, da internet, ela não é mais apenas um entretenimento, ela não é mais uma questão de, né, de circulação de pessoas ou de dados, né, de militares. Ele faz parte da nossa vida. E hoje, né, o maior problema da internet é que ela não é apenas um... né, ela é parte do nosso dia a dia. e quem está fora desse sistema infelizmente está excluído de todo o processo, né, da sociedade. Os computadores que vão fornecer as primeiras, primeiras dados... da cidade, né, da Califórnia. Então, pra gente terminar aqui. Então, telégrafo, telefone e internet se tornaram então, parte essencial, né, para a vida das pessoas. Então, a questão de que a internet, ela vai, né, ela vai se tornar, né, esses meios de comunicação vão motivar, né, a modernização dessa vida. e isso vai fazer parte do nosso cotidiano, que é uma questão sem volta. Então, essa comunicação rápida, rápida, e também era reflexo da economia, então, sendo atingidas por diversos momentos da especulação. Então, a questão, né, da... principalmente no início do século XX, vai gerar várias crises, né, voltadas à questão da crise econômica por conta desse fluxo de informação. Isso vai gerar especulação do capital e isso é um problema muito sério para as crises de informação. Então, para a cultura, essa ferramenta serve para massificar comportamentos, assim, gerando consumo por identificação. Então, a questão de cultura, né, a cultura humana, a cultura pop, a cultura de consumo desses produtos. Então, aqui nós temos, né, um mapa, né, mais um mapa mundo de hoje, como seria a questão de uma analogia de uma forma de ver o mundo integrado, interligado entre a internet e as suas conexões. Então, hoje nós não vivemos sem essas conexões de uma forma mais gerada. né, então, eu acredito que tenha sido que tenha sido esse o objetivo, né, da nossa aula de hoje, como esses meios de comunicação vão colaborar para a formação, né, da sociedade atual e como isso colabora até os dias de hoje para a circulação de informação e como, né, a internet, hoje, ela vai interferir diretamente na nossa vida. bem, então, agradeço a todos vocês, né, espero vocês na próxima aula e até mais.